Música Vamos chamar o convidado então? Vamos lá Will! Vem aí agora então! Rodrigo Koenig, ele é publicitário ele é navegador de rali entre outras coisas, mas você vai falar aqui pra gente né? Mas seja muito bem vindo aí Rodrigo! Obrigado! 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 Valeu Will! Eu tô feliz assim como o Will porque estou em família né? Meus amigos de futebol, meus amigos da vida já, de aulas né? Além de tudo aqui eu tô entre amigos então é o que importa É isso aí! É isso que te leva da vida Rodrigão! E as histórias né? E as histórias! Mas eu não vou mentir não que nem o nosso amigo pescador não tá? Vou falar só a verdade Não vai ter fake news aqui não? Não tem fake news não Se você ficou de cabelo grudado Aqui tem o sensor viu? Se não mostrar o vídeo não aconteceu Se mostrar ainda tem edição Que nem esse vídeo aí do Cardo Gás Se mostrou isso aí não Aqui tem sensor de mentira Então cuidado Então tô tranquilo Se apitar Eu sou inentível Se apitar já era hein? E aí Rodrigão, como é que tá o trabalho lá de navegador? Conta pra gente como é que é Na verdade eu comecei no Rally como piloto né? Por incrível que pareça Em 98 98 Caramba! É, vai fazer 24 anos É um mundo bacana demais né? É E foi por uma Na verdade a gente tava num Uma lanchonete Um barzinho No Oasis Nossa, o Oasis da hora Um barzinho que tinha aqui em Atibaia O Will não é dessa época Você deve conhecer o Oasis Acho que sim Tinha um avião Na Lucas Tinha um avião na entrada Ah sim, sim Tinha um avião na entrada lá e tal E a gente tava lá Fazendo uma confra lá E aí Eu recebi um flyer De um rally de regularidade E eu já era envolvido com automobilismo Meu pai gostava muito de automobilismo né? Acompanhava a Fórmula 1 Acompanhava os trabalhos que eu tinha também Com cronometragem de automobilismo né? Que foi meu primeiro emprego na verdade E aí eu peguei o flyerzinho lá E falei pro amigo meu, o Michel E eu falei assim Cara, vamos encarar isso aí? Ele falou assim Ah, não sei A gente já tinha tomado umas né? Ah, vamos? O que que é? O que que é? O que que é? Ah, cara É um rally Deve ser legal Não sei o que E era um O rally O esporte automotor Um dos mais baratos Pra se fazer né? E eu era universitário na época Tava trabalhando Não tinha grana Não era pra nada Só que era 200 reais a inscrição Era um negócio assim A gente teve a ideia ainda De procurar patrocínio Falei Cara, vamos pegar o comércio Da cidade aí Vamos pegar trintão de cada um E a gente vai fazer o rally E aí a gente decidiu isso Na noitada lá E encaramos fazer Uma brincadeira Uma brincadeira É um rally de regularidade Diferente do rally profissional Que eu faço hoje Ele é um É um caminho Que você tem que percorrer Oculto É tipo um mapinha escondido E você tem um tempo Pra fazer esse Esse trajeto Sim Então você pode errar Não pode se adiantar Nem se atrasar E a graça Tá nisso Que você não sabe Pra onde você tá indo E aí eu falei Pra ele Cara, vamos Aí pegamos Durante aquela semana Fui nos amigos Meu pai era comerciante Na cidade também Fui pegando Trintão de um Trintão do outro Eu sei que deu Pra pagar a inscrição E ainda sobrou Pra cerveja No final do dia Olha E aí E aí o que acontecia Naquela época A gente não tinha A impressora As gráficas rápidas Né E aí eu peguei E imprimi Naqueles papéis Que tinha um buraquinho Do lado Como é que era o nome Matricial Da impressora matricial Ah, sei E colei com contact Os nossos adesivos Eram contact E aí a gente Botou os adesivos Dos patrocinadores Era Charamuru Na época Que era autoescola Onde eu tirei minha carta Era Nossa Não vou se lembrar todos Mas Foi um negócio bacana Deu um jeito Só que no dia Que a gente decidiu ir Pro Rally O Michel falou assim Cara, vamos comer o carro Porque ele tinha carro E eu não tinha Vamos comer o carro Eu falei assim Ah, beleza Então tá tudo esquematizado E o Rally era no domingo No sábado à noite Ele me liga Fala assim Cara Aqui é Tibaia mesmo Aqui é Tibaia Meu pai não deixou Ali da Petro Azul Do posto Petro Azul Que era lá na Avenida Tibaia Avenida Tibaia, verdade E aí ele falou assim Meu pai não deixou Eu falei Cara, e aí A gente já pegou Dinheiro da galera Vamos ter que devolver Vai ser um furdunço isso aí E aí meu pai dormiu Sabadão à noite Eu peguei o carro dele E fui com o carro dele Você foi com o carro dele ainda Cara Ainda bem que ele já faleceu Não dá pra vir aqui Puxar meus Caramba Depois ele ficou sabendo Dessa história Ele não ligou tanto Mas na época E aí a gente colou lá Os adesivos rapidão De novo e tal E não sei o que Tinha sobrado Com uma Paraty branca Paraty Paraty boi Paraty branca E aí a gente foi Pra essa brincadeira E aí na noite anterior Teve um treinamento lá De uma aula de navegação E aí o Michel Ia ser o navegador E eu ia pilotar E aí ele fez o curso Lá E a pô Chegou Ele chegou muito confiante Cara Jogador de seleção Não Nós vamos ganhar isso aí É o primeiro Mas vai ser o primeiro De muitos É campeão mundial Não sei o que Sétima curva Ele não sabia mais Onde estava Não sabia pra que lado Que tinha que virar A gente se perdeu Aí eu fiquei dando volta No quarteirão Aí achei um outro carro De rali Fui seguir o carro Pra ver se ele se achava Na planilha Ele pegava a planilha Lá e não achou mais Ele pegou a planilha Jogou pra trás E falou assim Cara vai seguindo O cara da frente Terminamos em 38º lugar Lá atrás Só que durante aquele dia Eu me diverti muito E encontrei um ambiente Com um monte de gente Fazendo a mesma coisa Se divertindo Com o automobilismo Sim Tem a parada do almoço Aí todo mundo troca ideia No final Todo mundo Faz um showzinho O pessoal trocando ideia Faz amizade Um ambiente sadio Com família envolvida Com filhos Porque daí Tinha Quando você vai no rali Tem o piloto O navegador Tem os acompanhantes São chamados de Zequinha Por causa da Speed Racer O macaquinho lá do Speed Racer Então os Zequinhas Iam que é a família Os amigos e tal E aí A partir daquele dia Eu falei Cara Eu quero fazer mais vezes E aí eu procurei saber Fui lá Saber na Federação Paulista Como que funcionava Encontrei outras pessoas De Atibaia Que também tinham a mesma vontade Que também gostavam De automobilismo Mas não tinha dinheiro Para investir num kart Numa fórmula Ou numa stock car E aí a gente começou A montar um grupo Aqui em Atibaia Que chamava Os Tubarões E a gente começou A ir para os campeonatos paulistas Começou a fazer o campeonato paulista Já no primeiro ano Eu fui vice-campeão paulista No segundo ano Eu fui vice-campeão paulista De novo Porque a gente subiu De categoria São três categorias lá E eu subi da iniciante Estava com a Paratoca ainda Com a Parati E aí No final Do terceiro ano Eu não consegui mais Arrumar navegador Porque eu fui mudando De navegador Porque a missão é dura Não é tão simples E aí os caras Vão se enchendo Explica o que faz Exatamente o navegador Então o navegador Ele é o olho do piloto Ele antecipa O que o piloto Vai encontrar ali na frente E ele vai direcionando O piloto Para o que o piloto Tem que fazer Como o piloto Tem que prestar atenção Na velocidade Que ele tem que estar Ele só vai ouvindo O outro cara ali Ele vai ouvindo O navegador E fala assim Daqui 50 metros Você vai virar à direita Daqui 80 metros Vai ter uma bifurcação Você pega a rua da esquerda Vai ter uma árvore Você atravessa pelo centro Já para ele estar preparado Para aquilo que vai vir na frente E vai controlando E vai controlando Tem que estar bem entrosado Tem que estar com a voz boa Também hein Rodrigão Porque é muito tempo falando É No profissional é pior No rally de regularidade amadora É mais tranquilo Porque você vai No seu carro próprio Você não estraga o carro É um passeio Mas no profissional A voz chega Tremida Quantas horas Eu já cheguei a pegar 700km de especial Que é 700km sem parar E falando sem parar Meu Deus Como que é uma narração dessa Quando você está lá no carro O que você fala? Narra um pouco aí Narra um pouco aí Numa estrada de terra Chega tudo isso? Chega Chega Nós batemos um recorde em 2013 Com o Peugeot 4x4 Que foi 205 no GPS Meu No cursor Deve estar 215 220 quase ali Mas aí 205 no GPS na terra Esse trajeto Vocês não fazem antes O de velocidade sim Ah tá São dois tipos de rally profissional Tá Para que a gente consiga Ambientalizar todo mundo O cross country É um rally de longa duração É o rally de sertões É o Dakar São rallies que você vai De cidade em cidade Você larga de uma cidade Chega na outra Até o final do roteiro São normalmente 14 dias De competição Que bacana O rally de sertões Esse ano Vai ser o maior rally do mundo Em número de quilometragens Ah é? Nós vamos fazer 7 mil quilômetros Agora em agosto Mais que o Paris e o Dakar? Mais que o Dakar São 7 mil quilômetros Sendo que 5 mil navegáveis Ou seja 5 mil na competição Os outros 2 mil São de deslocamento Os outros 2 mil Aproximadamente São de deslocamento Entre Você sair da cidade Chegar no lugar da largada Porque não pode ser largada No meio da população E tal E aí você tem Essa quilometragem De deslocamento também Então são 14 dias Com 7 mil quilômetros Quando vai começar? Dia 24 de agosto 24 de agosto? Que cidade que é? Vai largar de Foz do Iguaçu E vai chegar no norte Do Pará Se eu não me engano Litoral do Pará E qual carro Que você vai utilizar? Nós vamos com uma gaiola Uma gaiola É um TV É um que tava a foto Eu mandei a foto pra ele Acho que sim Tá no Facebook esses dias? É uma gaiola aberta É um carro aberto E a potência do carro É fantástica Desse carro aí? Cara, não é tanto A gente tem um limitador A gente pode passar Com esse tipo de carro Por ele não ter o para-brisa A gente pode passar De 160 por hora Então a gente tem Um limitador Que a gente Mas ele é muito rápido Devagarinho Ele é muito rápido De curva Ele é muito rápido Falta lá justamente Sobre o lance Da confiança A partir do momento Que você vai confiando No piloto Fica mais fácil E você fica mais calmo Também Pra narrar O outro Que eu te falei Que é o de velocidade Tem o cross-country de velocidade O velocidade Você pode passar Com o seu carro de rua Não pode ser um carro De competição Você pode passar Pelo menos uma vez No trajeto E aí são feitos Dentro de uma região Atibaia já teve Aqui Eu fui campeão brasileiro Em Atibaia Em 2013 E aí é a região Ali da usina A região Da Vitória Regia A região do Guaxinduva E aí você tem Especiais menores De 25 De 20 15 quilômetros Que você passa Com elas Com o seu carro de rua E aí você faz O seu levantamento Você marca Entendi Aquela curva Qual que é o grau De dificuldade Daquela curva Entendi Qual a metragem Estimada Que você vai estar nela E aí você faz O seu mapa mental Ali Você produz Aquela O que você vai executar Depois com o carro De competição Olha que bacana Tem que ser muito bem feito Porque você anda ali A 50 por hora E depois você vai executar A 150 por hora Então o piloto E o navegador Eles tem que se entrosar Para definir Corretamente aquela curva E aí a narração E é tudo muito rápido Porque a narração Ela é mais ou menos assim Você tem No de velocidade A gente tem as curvas Que elas vão de Vamos botar a minha metragem Cada dupla Escolhe o seu estilo De navegação E a minha Ia de 1 a 5 E aí eu tenho A esquerda e direita Então assim Eu estou parado aqui Numa reta Estou numa reta E eu vou encontrar Uma curva O que eu anoto ali A metragem Daquele obstáculo Para a gente O obstáculo é curva É lombada É valeta É alguma coisa Que a gente tem Que se preocupar Certo Eu anoto a distância Visual A gente até Acaba acertando muito Depois da experiência De chegar Na metragem próxima Mesmo Mas assim Daqui a 80 metros Vai ter uma esquerda 2 Isso a 160 km por hora Gritando Você fica gritando Não, não A gente tem um aparelho De comunicação interno O Intercom tem É um fone de ouvido Mas se o motor Do motor Não atrapalha O fone é que nem A qualidade da 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 E o microfone Muito barulho O carro daquele O equipamento É muito bom Dá para ouvir bem mesmo O capacete nosso É 4 mil dólares Então assim A paulada Já tem a modulação interna Mais ou menos O preço de cada fone Então assim Eu acabo navegando Com uma qualidade De voz Não preciso gritar Não preciso falar Tem que falar Numa atitude Que ele escute E você vai Identificando isso Como se fosse Uma linha Mesmo assim Então tem uma esquerda Depois dessa esquerda Vai ter uma metragem Ah, tem Daí eu anoto Se não tiver Eu já canto A próxima curva Para ele poder sair De uma esquerda Por exemplo E fazer uma direita É Então Eu tenho umas Onboards Que são muito bacanas Que tem o áudio também Então Se você pegar Por exemplo Assim Uma velocidade Vamos imaginar Rápida lá Sem Uma esquerda 2 Quando eu estiver Me aproximando da curva Eu acabo repetindo De novo para ele É uma esquerda 2 Sobre uma direita 3 Sobre 100 Aí eles já sabem Que depois da direita Vai ter mais 100 de respiro ali Entendi Mas o respiro Depende do carro Que você está Por exemplo No 4x2 Dá mais tempo de respirar No 4x4 É cavalada É em cima Você freia em cima Então E aí Isso você tem que ir fazendo Com o seu piloto Ou com o navegador Se você for piloto E também Com a potência do seu carro Tem que ter uma concentração Já sofreu algum acidente Rodrigão Eu fiquei um ano parado Já Em 2011 Eu estava com o piloto De Bragança O Ronaldo E aí nós fomos disputar Uma etapa do Campeonato Paulista Em Santa Isabel E a gente Não era dupla A ser batida Nós estávamos ali Porque era o primeiro ano dele E então a gente ia Para brincar Para começar a se entrosar E tal A gente era a terceira etapa Do ano Só que nesse rally A gente fez um levantamento Muito preciso E quando a gente foi executar No dia da competição A gente acabou ganhando A primeira etapa Por 3 décimos de segundo Olha isso Contra o cara Que era o Campeon Paulista atual Vocês nem eram E aí a gente falou Cara Encaixou O que a gente faz sempre No rally A primeira passagem Nessas especiais A gente acaba fazendo ela Um pouco mais lento Para checar Se a gente fez Direito O serviço de casa E eu corrijo Então a primeira especial Eu ando com a caneta na mão Daí eu estou lá Com o papel Eu estou narrando Estou fazendo a navegação E aí o piloto fala assim Cara Isso aqui não é uma 3 É uma 2 Entendi É a mais perigosa Daí eu já Já ponho 2 Ah Isso aqui dá para pisar mais Sobe para 4 5 Porque qualquer diferença Na velocidade Nessa curva Já pode te zoar A gente ganhou por 3 décimos de segundo Olha isso É um piscar de olhos Que a gente deixou de executar E aí quando a gente fez Essa primeira passagem Muito boa Na segunda Que a gente ainda não tinha checado A gente foi confiante demais Entendi E tinha uma subida E nessa subida A gente colocou uma referência Que a gente achou Que ia chegar lá Muito lento E a gente falou assim Não Pode fazer uma esquerda 4 Que a gente vai conseguir fazer E ela era uma subida E tinha uma descida Uma esquerda em descida E era para ter sido 2 Porque a gente veio muito rápido E daí na hora que eu cantei Ele foi executar Porque ele também tem que estar concentrado No que eu falo Ele não pode pensar É verdade Se aquilo lá é rápido ou não Verdade Acreditar no que você está falando Ele tem que acreditar 100% No que eu estou falando Sim E aí o que aconteceu Era uma esquerda Que não dava para fazer E ele estava com o pé cravado Lá 120 por hora Nós passamos reto Passamos reto mesmo assim Pegamos um poste de concreto Esses mais grossos Uma altura de uns 50 centímetros Mais ou menos Quebramos o poste O poste caiu para a via E nós capotamos Só que nós não capotamos assim Já vai rolando no chão ali A gente saltou a cerca Caramba Caramba E capotamos em pé Um 120 eu acho É mais ou menos Nossa Eu não lembro Como que travou O odômetro lá O velocímetro Mas E aí a gente Nós capotamos três vezes Com o carro em pé E aí Terminamos assim Com o carro 45 graus Apoiado numa árvore Caramba Nasceu de novo Eu quebrei o pox nesse dia É Trinquei na verdade Mas me machucaram E o resgate lá Na hora Era um palio Era um palio Resgate Com ambulância Com o médico Lá na hora Tal né Mas numa etapa Dos sertões Por exemplo Tem resgate aéreo A gente contrata seguro Tem o resgate aéreo Mas num campeonato paulista Não tem tanta essa estrutura Mas assim Os dois saíram inteiros do carro O carro é muito seguro Os carros de competição De rally Eles aguentam aí Toneladas de impacto Então a gente saiu do carro Bem O meu piloto Só sofreu arranhão Porque ele foi sair do carro E aí se cortou no vidro Nossa Então assim Nada, nada, nada E o meu Talvez Por uma O cinto não estar tão preso Ou o banco Ter quebrado um parafuso No começo da batida E aí Deu aquela movimentação Que não pode ter No rally A gente tem que andar travado Entendi Eu quando eu vou me prender Num carro de rally Eu puxo a respiração Prendo o máximo que eu puder Até sentir dor aqui Na costela Caramba E aí depois Porque conforme o movimento Vai afrouxando naturalmente Entendi Às vezes durante o rally Eu tenho que dar uma Apertada De novo Então assim Por que? Para não ter justamente Esse impacto Da sua coluna Entendi Rodrigão Que nem agora Esse próximo rally Que você vai participar Quantos carros Da sua categoria Vão ter Competido? Eu fiz em 2019 Foram 60 já Essa categoria Ela cresceu muito Porque o carro É um pouco mais barato Do que as caminhonetes Agora já está começando A ficar o mesmo preço Mas no começo Quanto é o carro? Deu 150 mil? 200 mil? 30 na fábrica Mais uns 80, 90 de preparação 210 É, por aí Tem carros até mais caros O carro influencia Rodrigo Totalmente O TV O TV O TV Os gaiolinhas Essas gaiolinhas Elas foram criadas Nos Estados Unidos Para substituir o gado Para substituir a mão de obra A mão de obra A pata de obra Dos animais Porque daí eles colocavam Essas caminhonetes Para subir lugares Que só o animal Conseguia arrastar lá Para fazer o plantio De mudas E tudo mais Então eles desenvolveram Esse carrinho É um carrinho Muito sendo usado também Em filmes de ficção Que vai para a lua O cara que é de outro planeta O cara chega Lá tem esses carrinhos Que bacana Desenhados E aí algum louco No mundo Falou Cara isso aí Dá para correr com isso aí Aí colocou Um motor mais potente Aí colocou Uma suspensão Já de competição Os pneuzão Bolacha E aí virou Um carro de competição Hoje eu corro De Canaã Que é a marca Que está ganhando Os últimos ralis Aí no Brasil Mas tem a Polaris Que é a concorrente direta Desses carros E esse ano Eu acho que vai passar Dos 80 a 90 carros Olha bastante Em 2019 Nós ganhamos a primeira etapa Olha De 60 carros De 60 carros E foi uma história bacana Parabéns hein Bastante hein É Foi uma história legal Porque a gente Quando a gente foi fazer Existe a tomada de tempo No rally também Assim como tem na Fórmula 1 né O treino classificatório Para a gente A gente chama de prólogo E você sai sozinho Ou em dupla Quando tem pista Que pode cruzar Tem uma pontezinha O cara cruza E tal E não sei o que E aí A gente foi Confiante também Tinha um equipamento bom O piloto O meu piloto Ele vem da pista né Que é o Pedro Queirolo Ele é um cara Super competente na pista Ele corria de Porsche Corre de Endurance ainda E aí a gente foi Para ir bem né Vamos tentar Largar lá na frente E como ele não tinha experiência No rally Ele começou na fila Lá para trás Porque os principais Começavam primeiro a fazer né Só que eles molham o trajeto Por causa da poeira É com público É um ambiente fechado Foi em Campo Grande Então tinha público Tinha plateia Tinha narrador TV e tal E é fechado E aí o que acontece A gente começou a pegar O piso já mais seco Então todos os amadores Lá Os iniciantes Começaram a ter um tempo melhor Do que os caras de ponta E a gente estava lá Para os últimos Porque ele não tinha Arranqueamento no rally E eu comecei agora No cronômetro Bater com o cara Que estava fazendo a pole No dia E quando a gente virou A última curva Para fazer a pole Eu bati o cronômetro A gente estava 5 segundos Mais rápido Que o cara Que tinha feito a pole Então cara Na minha mente Veio assim Will Vamos ser pole Vamos ser pole Cara Eu pensei nisso Falei Pensei nisso Quebrou a correia Nossa Aí a gente foi Os dois balançando Porque no final Era uma rampinha Para subir assim Chegaram Eu tenho acho que Esse vídeo gravado Nossa Que bacana E aí a gente chegou Mas lá Vigésimo oitavo Mesmo assim Ainda foi No meio do grid lá É Verdade Daí Pô Ficamos Broxado Nesse rally O Caio Castro Ator Seu companheiro De profissão Ele correu também Na nossa equipe E ele acabou Batendo nesse prólogo Ele fez a inscrição Correu 800 metros E voltou para casa 800 metros Ele capotou Na rampa de chegada Ele corre de Porsche também Corre de Porsche também Ele capotou Na chegada Do rally lá E lebrou o carro Mas anda muito bem Eu acompanho ele na Porsche Eu trabalho na Porsche também Ele não tem medo não Ele é muito bom Ele é um baita piloto Só que no rally Ele faltou experiência Porque tinha 3 mil quilômetros De rally Ele bateu nos 800 metros Principais O Castro Grande brother 800 metros de experiência Como que é o funcionamento técnico Disso daí Quem que banca Toda essa Então O Rally dos Sertões Ele era Ele era do Marco Emílio de Moraes Filho do Antônio Emílio de Moraes E ele criou Baseado Nas competições internacionais E tal Teve uma competência muito boa Durante todos esses anos Só que daí Uma hora Começa a apertar também O negócio Para o organizador E ele vendeu 50% das ações Para a XP Investimentos E aí a XP Colocou hoje O Joaquim Monteiro Esse Joaquim Monteiro Por isso que a gente vai ter O maior rally do mundo hoje Porque ele veio em 2018 Saindo de ser o CEO Das Olimpíadas aqui no Brasil Então ele gerenciou As Olimpíadas no Brasil E aí chegou no ápice da carreira E tal O cara cuidou de uma Olimpíada No país dele E ele falou Ele comentou para a gente Assim nos bastidores Que ele ficou broxado da vida O que eu vou fazer agora? O que eu vou trabalhar? Eu quero um desafio e tal E foi aí que a XP Convidou ele para ser o CEO Do Rally de Sertões Então 2019, 2020, 2021 Ele estava se preparando Para fazer agora em 2022 O maior rally do mundo Olha lá Olha que bacana Caramba Legal hein Muito legal E aí na largada No dia seguinte Esse primeiro dia Do rally Nós ultrapassamos Uns 14 carrinhos lá O rally e tal E ganhamos do campeão mundial Olha, parabéns A gente foi o campeão da etapa Naquela primeira etapa Na segunda a gente capotou É? E aí ficamos 12 horas parados No meio do mato Lá para o resgate chegar Devolou tudo isso Nossa, 12 horas A divisa do Mato Grosso Com o Mato Grosso do Sul A gente bateu Era 10h30 da manhã O resgate chegou 10h30 da noite Não tinha ninguém Não tinha pessoas lá Não tinha ninguém Cara, vou te falar Vou te falar Que a gente começou Num clima assim Pô, capotamos Vamos ver se os caras Chegam para a gente Tentar consertar o carro Porque a gente capotou Forte assim A gente estava vindo muito bem A gente já estava vendo O carro da frente na poeira Ali Se a gente ultrapassar ele A gente tinha 180km de rally Só E aí tinha uma lombada Que Era uma lombada 2 Que a gente chama A lomba 2 Era acelerar E pular Ela ia embora Não era muito perigosa Mas ela era meio curvadinha Assim Aí na hora que ele pisou E acelerou O carro saiu de lado E bateu a traseira primeiro E a gente saiu capotando 150m de distância Esse foi o outro acidente Foi do Rally do Sertão Do Sertões E aí nós paramos Dentro do mato Assim E tal Com o carro de frente Em pé Saímos Olhamos Aparentemente Só tinha quebrado O extintor de incêndio Ali A gaiola O estepe Cara Acho que dá para consertar E voltar para o Rally Vamos esperar o resgate E tal Aí passa A gente tem nossa alimentação Que a gente leva no Rally Dentro dos carros Daí começamos lá Come uma barrinha de cereal Come uma maçã Toma uma água E aí E nada dos carros Os carros passando Daí foi assim Normalmente passou o último carro Daqui meia hora Agora o cara vai passar E vai buscar a gente Por coincidência Nesse mesmo Rally A estrutura foi muito bacana De marketing O Luciano Huck Também estava competindo Com o Anderson O Anderson Nunes Anderson Nunes O Morista O Whindersson O Whindersson Nunes O Whindersson Nunes Eles foram fazer uma matéria Na cidade Porque o Rally ia passar Na cidade do Whindersson Onde ele nasceu E aí eles foram fazer uma matéria E estava na nossa equipe também Estava o Caio Castro E estava o Luciano Huck também E aí o O nosso resgate Nossa caminhonete Que era para resgatar A nossa dupla Por conta da Globo Foi lá levar eles Na cidade Porque ele não foi dirigindo Levaram o carro Na Cegonha Lá na caminhonete E aí Estava a 400 km Onde a gente bateu Nossa Tinha que esperar o cara voltar Numa estrada de terra Nossa Então ele teve que esperar Passar o último carro Lá na ponta Para poder começar Para ele poder voltar Poder começar a voltar E a gente não tinha Comunicação com eles Porque nem satélite Funcionava direito Nossa A gente tem um equipamento No Rally Que é muito legal isso Só nos Rallys longos Ele tem dois botões Um verde e um azul Assim que você bate Se você para Travou a velocidade Já vem a pergunta No carro Vocês estão bem? Olha só que legal Por satélite A mensagem vai por satélite Porque um celular ali Não consegue E aí você aperta Vai respondendo E a gente respondeu Não, estamos bem Precisa de resgate? Sim Precisa de resgate médico? Não E aí o cara Deixa você para o último da fila E aí E aí a gente vai esperando Quando deu meio dia Uma hora Passou um cara de moto Cara, vou te falar O Brasil é uma coisa de louco Eu já tive experiências Fantásticas no Brasil Competindo com o Rally E o cara Não quis parar Medo Não sei A gente fez assim O cara Foi embora Mas não estava na competição Não, uma motinha De morador lá Entendi E a gente olhando para o lado Cara, só mato E aí? O que a gente faz? Vamos andar achar um lugar Ou vamos esperar? Não, vamos esperar Que os caras já estão vindo Vamos esperar que os caras já estão vindo E vamos esperando E vamos esperando E aí acabou A alimentação Escurecendo A alimentação Aí começou a ficar mais tarde E tal E a gente, cara Não tinha mais comunicação nenhuma Com ninguém Eu Dava aquelas andadinhas Para ver se achava alguma coisa Uma montanha E aí você via a pata de bicho Cara, vai escurecer aqui Vai escurecer onça Vai vir um urso Vai vir Vai vir Cara, vai vir Estamos ferrados Chorro do mato Morrendo de fome Com medo de bicho Passou um outro cara com TV Que era um fazendeiro Daí a gente falou assim E aí e tal Eu ia ficar Aqui Sete quilômetros Tem um vilarejinho ali e tal Aqui para trás tem também A gente falou assim Ah, então vamos esperar mais um pouquinho Os caras estão chegando E naquela dúvida De saber o que fazer mesmo Caramba Acabou a água Acabou a comida Daí eu falei assim Cara, agora estou começando a ficar preocupado Celular Vem o Jason lá Funcionava Não funcionava Não funcionava o celular Não funcionava Aí escureceu Escureceu Aí veio Passou um morador Que estava voltando da compra Que ele fez numa cidade A 60 quilômetros dali Ele falou que ele saiu Três da tarde Da cidade Para chegar na casa Lá era sete, oito da noite já Nossa Para você ver o nível da estrada Então assim Caminhão Caminhonetezinha Não andava A gente andava Cento e poucos por hora Porque o carro está estruturado O resto é A coazinha A estradinha De fazenda E aí ela falou assim Vamos fazer o seguinte Eu levo vocês para a minha fazenda Dou uma alimentação lá para vocês E a gente fica de olho Para ver se os caras vão vir E tal Só que já era nove da noite Eu falei assim Os caras vão aparecer Uma hora tem que aparecer aqui Não é possível E aí ela pegou uma compra Que ela tinha feito lá Deixou umas bolachinhas Eu falei para ele assim Cara, vai com ela E eu fico no carro E aí entrei dentro do carro lá E ele foi com esse casal aí De idosos aí Para a fazenda deles Eles cruzaram ali Deu umas cinco minutos Eu vi um farol voltando Puta, são os caras Do resgate Aí a sorte que encontraram ele No meio do caminho Eles voltaram para o resgate Isso eram as dez horas da noite Aí a gente foi para uma fazenda O cara deu para a gente Fez um churrasco lá para a gente Olha só Pegou a estrada Sensacional E viajamos a estrada Durante a noite toda Até a cidade Onde o rali ia largar No dia seguinte Para tentar Arrumar o carro Arrumar o carro E aí o carrinho foi Só que daí Como demorava Para se transportar também O carro acabou indo Para a terceira cidade já Para a segunda cidade E a gente ia acompanhar O motorhome Até a cidade Para poder encontrar O carro lá No meio desse trajeto Os caras falaram Que não tinha mais como consertar Daí a gente pegou O motorhome Voltou para a Goiânia E pegou o voo Para São Paulo Olha só Caramba Mas cara Foi o maior perrengue No rali que eu já passei Foi esse dia Porque começa a vir Um monte de coisa na cabeça E você não tem comunicação Como que hoje em dia Você não consegue Se comunicar com ninguém O Pelicano O Pelicano Que é o avião de resgate Eles até falou Que passou por cima De onde a gente estava Mas a gente estava De árvores Não dá para ver mesmo Eu queria te perguntar também Rodrigão Me explica aí Como que é esse negócio Do Corinthians Como que você é patrocinado Pelo Corinthians Como que funcionou isso daí É só o Corinthians Que patrocina Tem outro time também Só o Corinthians Exclusividade Vai Corinthians Conta para nós aí um pouco Então O Corinthians veio Quando eu estava Meio que desistindo do rali Por incrível que pareça 2017 18 Mais ou menos Eu falei Cara Não estou mais afim É muito doído No Brasil Você ser atleta A gente vê Pelos atletas Que não são do futebol A dificuldade De conquistar patrocínio Não é valorizado Os salários Essas coisas são muito difíceis Muito, muito E o automobilismo Ele é uma coisa de Quando eu falo Will Eu tenho que olhar para os dois É Will um, dois Ele está acostumado também Já chama ele de Will direto Até eu Chama de Will Chama de Will A esposa dele É quem chegou E aí Will Tudo bem? Não Eu sou Luiz Então o que acontece Quando você tem uma situação O automobilismo Ele é um esporte de elite Por quê? Não é porque os patrocinadores de elite Têm interesse Não, não é isso não É porque a maioria dos pilotos São empresários Sim São os donos das fabricantes Ou são os donos dos patrocinadores É tudo muito caro É tudo muito caro Muito caro E para nós que não somos ricos Que somos profissionais Acaba sendo difícil Porque o cara ao invés de patrocinar ele Ele põe o filho para correr Verdade Ele põe o sobrinho para andar Então a gente fica brigando sempre Com esse tipo de situação Ah E eu comentei isso Num churrasco para um amigo meu A gente estava num churrasco Eu comentei Ah, estou pensando em parar E ele é meu fã Assim, gostava do Do automobilismo Acompanhava nas mídias sociais As corridas Acompanhava Ele, cara Você já tentou um time? Porque daí Você junta o dinheiro, né Com o negócio E eu já tinha tentado em 2009 Quando eu fui para o Dakar Quando eu fui para o Dakar Eu bati na porta do Corinthians lá Do São Paulo Do Palmeiras Do Santos Eu fui nos quatro de São Paulo Eu fui bater na porta Você chega lá e fala o que para o cara? Não, eu expliquei o que era um projeto no Dakar E falei assim Ah, custa tanto E a gente queria Eu queria que através de vocês Vocês pudessem me ajudar com os patrocínios Porque a gente está com uma grande marca Já tem fã Já tem torcedor E na época Os quatro diretores de marketing Recusaram o meu projeto Não, não tem interesse Os caras não estão nem aí O nosso negócio é futebol É o que eu escutava lá na época Em 2009 E aí eu fui para o Dakar Sem patrocínio E aí quando eu cheguei em 2017 Já estava cansado Já estava com a minha empresa Já consolidada Já estava trabalhando bem Cara, vou dar um tempinho com o Rally E aí eu falei isso para esse meu amigo Ele falou assim Cara E se eu te apresentar Para um cara de um clube Você toparia apresentar o projeto? Eu falei assim Cara, eu tenho um projeto pronto Que eu sempre apresentei Está na mão Amanhã eu te entrego O que eu só preciso atualizar Para os dados desse ano Ele falou assim Ah, então me manda Daí eu mandei para ele Um WhatsApp lá Um PDF com o projeto Isso foi num domingo, né? Na terça-feira ele Eu recebi ligação do Luiz Paulo Rosenberg Que era o diretor de marketing Do Corinthians na época Ele falou Cara, eu recebi o seu projeto aqui Gostei Você pode vir aqui no clube Na quinta-feira? Assim Caramba Daí eu falei assim Posso, claro Daí dei um balão na agência E fui para Quinta-feira para o Corinthians lá E sentei lá E quando eu sentei Lá no Parque São Jorge No Parque São Jorge 777 Sentei lá na mesa da diretoria De marketing do clube E tal Ele se apresentou Nem precisava Ele que trouxe o Ronaldo Fenômeno para o Brasil Ele que negociou tudo lá Eu falei assim Cara Você até treme, né? E aí sentei lá E ele falou assim Cara, eu gostei do seu projeto E tal, não sei o que lá Tantos por cento para mim Tantos por cento para você Não sei o que lá O contrato está aqui Fácil assim? Sim Caramba Eu falei assim Mas eu precisava dar uma lida Ele falou Não Você pode ler O que eu estou te oferecendo É que está indo o contrato E tal Aí li o contrato lá na hora mesmo Não tinha nada que fosse ruim Até para mim era muito bom o contrato E aí assinamos o contrato Já fizemos a foto lá oficial Com a camisa do Corinthians Que legal Número 20 E agora o macacão, né? Você usou o macacão Pois é o macacão Bonito, hein? E aí Qual foi a história lá? Nós começamos com o Rally Dentro do Corinthians E isso foi 2018 Junho de 2018 Quando eu assinei o contrato E o contrato era para começar A execução dele em 2019 Para a gente poder fazer A temporada do Rally E naquele ano, cara A gente conseguiu Não conseguimos patrocínio Mas eu consegui muitos apoiadores E a gente conseguiu ser campeão Brasileiro De baja Vice-campeão Brasileiro de velocidade Quinto colocado No cross country E fomos Em 2019 Nós fomos O ano que a gente foi Campeão da primeira etapa Dos Sertões E capotamos lá Já com o TV Já com o TV E já com o Corinthians, né? Sim E aí o meu relacionamento Com o clube Foi se estreitando Porque justamente Na época do Rally dos Sertões Era a época Que o Cariri Estava saindo do futebol E aí a mídia No Corinthians Era muito negativa Você Coritiano Você passou por isso Você acompanha ali Então era muito negativa A mídia E o Rally Deu coisas positivas Para o clube Nas mídias sociais Que bacana Pô, a gente sabia que tinha Que legal Vou torcer Mas pouca gente sabe Até hoje É, ainda é muito pequeno Como os 36 esportes Que tem dentro do clube Olha, 36 Nós temos 36 esportes Dentro do Corinthians Dentro do Corinthians É só o futebol Muito esporte, hein? A mídia faz isso, né? O futebol é o carro Mas de clube É só o Corinthians Que patrocina o Rally? No automobilismo inteiro É só o Corinthians Só o Corinthians Só o Corinthians E aí eu fui convidado lá E a gente conversou lá dentro Para que eu assumisse também Outras categorias Como diretor de competições daí Pela minha experiência Que eu já tenho no automobilismo E tudo mais A gente montou um projeto Com o Mercedes-Benz Challenge Que nós fomos muito vitoriosos Nós ganhamos 4 etapas das 8 Com o carro do Corinthians Que é o Edson Coelho Jr Piloto excelente de pista Daí é pista, né? Não é o Rally A gente tinha o Robert Val Andrade Nos trucks Nos caminhões E começamos a bolar projetos Para Porsche Começamos a bolar projetos Para outros esportes Aí a gente está caminhando Esse ano Esse ano entrou um cara Muito legal lá dentro do clube Que ele é um cara De novos negócios E ele se interessou muito Pelo automobilismo Porque ele viu uma chance Também do clube crescer No meio E aí ele está abrindo Outras frentes E ele está fazendo O que eu não tive até hoje Que é buscar patrocínio Para o automobilismo Eu tinha que fazer sozinho Eu tinha um contrato Com o clube Onde eles me davam o marketing Me davam a mídia social Para eu trabalhar O site Me davam a marca, né? Eu licenciei a marca do Corinthians E agora não sou mais Eu sou licenciado ainda Pelo contrato Mas agora o Corinthians Está botando a mão na massa Para captar recursos também Então eu espero que Nos próximos anos A gente tenha muita qualidade Porque daí o dinheiro Está entrando pelo patrocinador E a gente vai ter possibilidade De ter coisas Sonhos maiores, né? Voltar para o Dakar Que é uma prova milionária O Dakar hoje É um milhão e meio Para você fazer o Dakar Caramba É Uma etapa do Dakar Que é uma vez por ano, né? Os sertões É meio milhão mais ou menos Então assim É uma grana muito alta, né? Tem que ter patrocinador De nível clube de futebol, né? E fora o Corinthians Qual outro patrocinador Você tem comigo? Hoje a gente está patrocinado Pela Velvo Que é um gin É uma gin premium Uma empresa de São Paulo E ele está patrocinando A nossa ida Ao Rale dos Sertões Através do Corinthians E... Mas a gente está ainda Em fase de captação ainda Para pagar umas continhas Aí ainda falta Um pouquinho de verba Para a gente ter mais qualidade Também para a competição Está certo, amigão Legal E a história do Corinthians Ela surgiu assim Ao acaso No meio de um papo Onde eu consegui Ter pessoas de visão, né? Eu acho que o Luiz Paulo Naquele momento Foi muito visionário Sim E agora O Rafael também Que assumiu Essa minha Equipe de competições De automobilismo Lá também É um cara que está Pensando muito A gente tem o Esportes Também no clube, né? E eu apresentei para eles O Esportes do automobilismo Que são simuladores Hoje a gente tem competições A nível nacional Eu tenho o meu simulador Em casa lá Tenho óculos De realidade virtual Ah, tem uma competição Disso? Tem competição De simulador De simulador Que legal, né? E aí o que acontece O simulador Na minha visão Ele é o Esportes Mais próximo da realidade Porque você está Jogando um FIFA Você não está chutando a bola, né? Você está com um botãozinho ali Você está jogando um Free Fire lá Ou um Counter Strike Você está com o mouse e teclado, né? E os simuladores É o mesmo volante que a gente usa É o mesmo pedal que a gente usa Então ele é A mecânica Do Esportes Ela é real Com a mecânica do automobilismo real E ela E a qualidade é impressionante E vocês conseguem achar Um piloto de qualidade Através do simulador? Conseguem Na verdade a gente tem uma história Na Porsche Que é onde o Caio Castro anda hoje Que em 2020 Um piloto nosso Do Corinthians De Esportes Ele ganhou o campeonato da Porsche Virtual A Porsche Premiou ele lá Com uma volta rápida Ou seja, ele ia sentar com um piloto lá Ia dar uma volta de um Porsche real Colocaram no imitador O coach fez a volta O coach é o O piloto profissional Fez uma volta lá Com a Porsche Interlagos Ele sentou no carro E com cinco voltas Ele repetiu o tempo do coach Aí a Porsche Abriu o olho E falou assim Cara Vem mais vezes Pra cá Que a gente vai deixar você Fazer uns treinos Não sei o que lá Ele foi fazendo treino Em 2021 Ele foi convidado Por um outro piloto Pra fazer dupla Nas provas de Endurance Um menino de 20 anos também Ele tinha 20 E o menino tinha 21 E os dois foram campeões Da temporada da Porsche Sendo que um era piloto real E o outro era piloto virtual A diferença grande Que eu vejo Nesse sentido É que o simulador É muito mais barato Do que uma corrida real Então você tem chance Daquele cara Que tem o dom Da pilotagem Aparecer É um talento Descobriu um talento E os pilotos reais Jogam Os pilotos reais O Rubinho Barrichello Tá sempre com a gente Correndo O Tony Canaan Correu comigo Na minha equipe O Tony Canaan Quando ele falou Que ele ia se aposentar Da Fórmula Indy Ele veio pra equipe Do Corinthians Correu um ano Foi até um trabalho Pra gente de marketing Meio complicado Porque ele é São Paulino Amigo íntimo Do Rogério Sene E aí a torcida Do Corinthians Ela pegou pesado Lá com a gente Traz o cara Pra vir aqui Não tem nada a ver Aí ele falou Cara, o Ronaldo Também era flamenguista E se tornou corintiano Não pode ir por esse caminho Ele veio Correu pelo Corinthians Aí tem o Miguel Paludo Que é da Porsche Então os pilotos Principalmente os pilotos Mais novos hoje Eles treinam muito Em simulador A própria Fórmula 1 É limitado A quantidade de treinos Que eles podem ter Com o carro de verdade Eles treinam no simulador Eu acho que é mais seguro Também O cara que ainda Não tem aquela experiência Cara, tem um amigo meu Que ele fala o seguinte Ele corria de kart Ele fala assim Eu corria de kart Eu saia quinta-feira de casa Passava de sexta-feira treinando No sábado competindo Domingo competindo Chegando Segunda-feira Domingo eu voltava pra casa Dormia Acordava e ia trabalhar Aí minha esposa Ficava brava Porque não passava O final de semana comigo Meu filho Eu não via meu filho Porque não passava O final de semana com ele Eu tô em casa Minha mulher tá assistindo TV Assistindo um filme Meu filho tá jogando Free Fire E eu tô jogando simulador Todo dia Ai que legal O cara tem a liberdade De continuar fazendo um esporte Que é bacana A adrenalina É a mesma Aliás a gente podia fazer um dia Um entretenimento Com um simulador Pra vocês verem O que eu tô falando Eu tenho óculos Eu cheguei já O absurdo Absurdo De enquanto não tinha largada Eu tava parado lá Com óculos Porque o óculos Você entra num Num segundo mundo Você não tá mais Na sua casa ali E aí com o fone de ouvido Também alto Você não escuta Nada do ambiente E eu cheguei a parar Antes da largada E eu vi um botãozinho Vermelho No Mazdinha No Mazda Te juro Eu fui com o dedo Até chegar na Na parede Bati a mão Cara eu tô vendo o jogo Acorda né Com a guia Só a realidade Porque é muito real É muito real É muito real O asfalto A qualidade gráfica E o sentimento também A largada que eu tenho Num rally virtual Numa corrida virtual É o mesmo sentimento Que eu tenho numa real Mesmo sabendo Que você não vai se machucar Uma batida Mas você quer terminar Aquela corrida Você quer ganhar Daquele cara Você quer E cria assim Uma comunidade Que vira aquela coisa De desafiar mesmo Ah aquela corrida Não ganha de você E tal Legal Então você tem Cara você soa Você tem aquela coisa Da sensação de pilotagem E o equipamento Hoje ele é muito próximo Do real também Você consegue simular A mesma força do volante De um carro de corrida O pedal O freio O acelerador Então isso se torna Um eSports Mais próximo Na minha opinião Da realidade Do que os outros eSports Que existem aí Sensacional Mas isso daí É pro piloto E pro navegador Qual que é o tipo De treinamento Daí não tem né Não tem O cara tem que ficar lá Daí não tem né Ler um livro Só a camisa Não tem jeito né Adquirir cultura Porque os pilotos São meio burrinhos Sabe Você tem que A gente fala Que se Piloto Se a gente não falar Pra onde ele tem que ir Ele não vai Olha que coisa maluca Então você tem que Então quer dizer Que é na marra mesmo Quando você quer ser É na marra É na marra Eu acho assim Eu já sou predisposto Talvez a ser navegador Porque tem muita gente Que passa mal lendo né No carro No movimento Eu nunca passei E por eu já ter sido piloto Também E por gostar Acho que é mais fácil Pra eu identificar O momento do piloto Também Verdade A gente chegou em situações Já Na disputa do campeonato Brasileiro De Eu sentir a respiração Do piloto E falar Cara ele tá nervoso Daí eu baixar meu tom de voz Desacelerar um pouquinho A cantada Eu acho que o piloto Eu brinco assim Que é 30% do piloto Num rally 30% do navegador 30% da equipe Que aí inclui carro Mecânico Preparador Que tem que deixar O cinto bem preso O pneu funcionando Com a calibragem certa E 10 de sorte Eu tenho essa conta minha Lá na E eu acho que é bem isso mesmo O papel do navegador Ele é tão importante Como do piloto Porque o navegador Consegue fazer o piloto Acelerar ou frear De acordo com a voz dele Com a informação Que ele passa Com exatidão Eu consigo Sabe assim Se eu elevar um pouquinho A voz O piloto já se preocupa mais Ele já freia mais Ele já tira o pé antes Então você acaba Controlando o carro Mentalmente Cara É uma coisa muito absurda É uma conexão Você não tá com a mão no volante Mas você consegue pilotar o carro É impressionante isso Eu fico imaginando Pilotando Me escutando E você falando Eu já sabendo Qual que vai ser a minha reação É uma coisa muito louca E o som alto também Eu vi no música também A gente põe no deslocamento Daí Rodrigo E moto Coríntios também Não temos ainda Eu tenho já contato Com algumas pessoas De moto Tem até uma menina Que foi pra Portugal Agora competir de rally Lá fora E ela é corintiana roxa Ah é Se conheceu lá no Rádio Sertões Que eu falei Cara Dava pra você vir pro time Que é bem legal Mas assim A gente ainda não conseguiu Fortalecer ainda De carro Pra ter essa segurança De montar mais uma equipe Porque daí precisa de Engenheiro específico Pra moto É uma estrutura Totalmente diferente E eu não tenho esse know-how Então eu preciso trazer alguém Alguém que venha com a moto Também Agora eu não competiria De moto em rally Mas nem que Muito perigoso Muito dinheiro Muito perigoso Eu vi um acidente No Rádio Sertões Do Jean Azevedo Que é consagrado Nosso maior Motociclista Nosso maior piloto De moto Dos rallies Ele ganhou a etapa Do Dakar já E ele Passou na Na via E pegou uma vaca Nossa Nossa A cento e tantos por hora E você vai fugir De que jeito É o seu corpo Então assim Eu não faria Eu não faria Respeito muito quem faz Mas eu acho que falta Um parafuso Um pouquinho Na galera da moto Tem que ser um pouquinho louco Na galera da moto Rodrigo Agora mudando um pouquinho De assunto Claro Você está envolvido Com a prefeitura também Eu vi que você está Trabalhando lá Está envolvido com a parte Da cultura Não Marketing Do marketing Está fazendo Publicidade Na secretária de comunicação Sou diretor de marketing Diretor de publicidade Institucional E na verdade Assim Eu já sou Eu sou formado Em publicidade Sempre atuei Paralelo Das competições Com a parte De publicidade E na gestão Do novo governo Quando o Emil Venceu as eleições Fui convidado Para trabalhar com ele Na secretária de comunicação E acho que O convite Ele foi muito mais Técnico Do que político Então eu me senti Muito confortável Em encarar esse desafio Merecimento mesmo Eu sempre gostei Das coisas da cidade Sempre fui um fã Da cidade Tem até um amigo meu Que ele fala Cara, eu não aguento mais Ouvindo você falar De Atibaia Talvez uma parte Pela competição Porque eu ia competir E aí as pessoas Perguntam onde você é E aí eu falo de Atibaia As pessoas linkavam A festa do Morango A cidade do Morango Ah, adoro Atibaia Atibaia é super Lá fora Atibaia É muito bem vista, né E eu sempre Eu não nasci aqui Mas fui criado aqui Meu pai é comerciante Sempre envolvido Nos jogos esportivos Das escolas Sempre envolvido Com as coisas da cidade E eu sempre tive Uma vontade Eu saí para candidato Em 2016 Eu sempre tive uma vontade De deixar uma cidade Bacana também Para os meus filhos, né Eu já tinha a Lívia E agora tem o Luca E eu falei assim Cara, eu não sei Eu sempre tive vontade De mexer com a cidade Sabe, assim De trazer Você é o candidato a quê? Vereador Vereador Eu sempre tive vontade De fazer com que Atibaia funcionasse De uma forma que eu vejo Positiva em outras cidades Mais no esporte E na cultura Daí vem essa coisa Que você me perguntava Da cultura, né As pessoas confundem mesmo Acham que eu estou envolvido Com a cultura É porque você tem Um envolvimento legal Com essa parte de cultura E vão muito bem também Nessa área lá dentro Da prefeitura, né Então Quando eu recebi Esse convite Eu fiquei muito feliz Porque foi diretamente Nesse sentido É técnico A gente te conhece Da cidade Sabe que você tem agência Sabe quanto você já Trabalhou aqui pela agência Você é um cara Que tem Ninguém tem nada Para falar de você Tanto no seu esporte Quanto na família E tal Então Topa vir para o governo Trabalhar com a gente Para fazer com que A cidade também evolua Nessa parte de comunicação E tudo mais E aí eu topei Entrei lá em julho Do ano passado, né Julho de 2020 Passado, retrasado Retrasado É E aí É O meu papel Fundamental Principal lá É direcionar Na verdade A criação artística, né Então As campanhas publicitárias As campanhas de divulgação Elas passam por mim A gente direciona Lá dentro da prefeitura A minha secretária Viviane Coco Ela coordena a minha diretoria E a diretoria de jornalismo também Ela é jornalista Também coordena jornalismo Então a gente faz A venda casada ali Do publicitário Com o jornalista Para poder Ter uma qualidade melhor De divulgação, né E a gente tem Umas coisas bacanas Que a gente está soltando Ultimamente Hoje A gente tem 14 aparelhos De televisão Espalhados na cidade Nas UBSs Nas academias Onde a gente pode Divulgar em tempo real Algum evento Ou alguma campanha De vacinação Como foi citado Alertar a população De alguma coisa ou outra Enquanto elas estão Aguardando um atendimento Nos postos A gente mudou um pouquinho O custo Com impressões A gente prefere Trabalhar mais no online Para ter menos custo E também Cuidar no ambiente O papel a gente sabe Que vai para a rua E o cara joga no chão E o cara Transforma em lixo Então a gente Redirecionou um pouquinho Os esforços O que a gente faz muito hoje Para comunicar Porque a nossa publicidade Ela é institucional A gente não vende nada A gente só comunica As coisas da cidade Então a gente está usando Muito a educação Para ser parceira Então a gente tem um programa Que é a Prefeitura e Você Onde vai todas as secretarias Para aquele bairro Dentro de uma escola E atende a população No sábado E aí como que a gente divulga isso Para ter uma objetividade maior Coloca no material escolar Das crianças daquela região Para que elas comuniquem Os pais Na agendinha lá Para eles irem para prestar E tem serviços Do PAT Para o cara Colocar a vaga de emprego Fazer entrevista Psicológico Para poder encaixar ele Em algum ambiente A gente tem Trânsito Tem rural Atendimento rural Também nos bairros mais afastados Então E a gente está usando Ferramentas mais modernas Para divulgação Nosso site é a base de tudo Então hoje A gente produz Mais de 40 matérias semanais Então A gente acaba alimentando Até a cidade com informação Os jornais da cidade Pelo site da prefeitura Prefeitura Atbaia.sp.gov.br Redes sociais também Redes sociais também A gente tem hoje O Facebook O Instagram E o Twitter O Twitter é uma pegada Mais leve Da comunicação Onde a gente comunica Os teasers O que vai rolar E aí tem o Instagram E o Facebook Para deixar realmente O pessoal informado E atualizado Sempre Todo dia São 5 ou 6 postagens Se eu não me engano Que são executadas Informando Eu sempre escutei Lá fora Do governo Aquela frase Ah mas não estava sabendo E aí eu percebi Entrando para o governo Como a gente muda Um pouquinho A nossa visão A gente também tem que procurar Um pouco a informação A gente tem que procurar E assim Se a gente tem um canal Tão aberto Quanto esse Que põe 40 matérias semanais Tem jornal Que não põe isso Mais as 5 postagens diárias Da prefeitura Então a gente tem um canal Bem interessante De comunicação com o público Mas se a pessoa Não correr atrás Não vai ver Não vai conseguir Achar informação É difícil você Comunicar a todo mundo Ou você gasta Muito dinheiro Para você poder Colocar um flyer Na casa de cada um Mas a gente tem aí 150 mil habitantes É mais fácil As pessoas se interessarem E chegarem a informação Através dos sites Da prefeitura Do que fazer essa Essa ideia da televisão Da TV Que vocês colocam Em UBS É tipo uns Eu já vi Não sei se tem ainda Uns totem De TV São televisões Que passam As notícias da cidade E a gente Incrementa com o UOL Também Com notícias de outros canais Porque daí tem notícias Nacionais E notícias municipais Eu já vi Já um dia Fiquei lá sentado Tinha que fazer Fiquei olhando E meu Peguei várias informações Ali Conta prefeitura Conta notícias Do Brasil Várias coisas Uma forma bem interessante Agora você falou Uma coisa interessante Você falou que a prefeitura Ela não vende Obviamente Ela só expõe a notícia Passa a notícia Mas é interessante A gente falar sobre isso Porque as pessoas Não sabem Que cada mídia Tem um tipo de divulgação Diferente Não é uma coisa só Que você vai postar Em todos os canais Cada um tem um perfilzinho Para você seguir Até por causa do público Que segue O público do Facebook Instagram Mídias sociais O público do Facebook Ele é um público mais ativo A gente consegue comunicar E ter um feedback Mais rápido com eles Eles comentam Divulgam Sendo positivo ou negativo A gente criou uma equipe Eu acho que é Um dos diferenciais Que eu nunca vi E nem em governo E nunca vi Em cidades Do mesmo porte A gente responde Todo mundo Nas mídias sociais Todo mundo Todo mundo Não ignora ninguém Não Não deixa ninguém no vácuo Perguntou lá Pode ser pergunta Falando mal Da prefeitura Não concordo Com isso aí E tal Mas a gente tem uma equipe Lá que responde Hoje Quantas pessoas São a nossa equipe Para poder responder Hoje a gente está Na secretaria Em 20 mais ou menos No total Mas tem um grupo Específico Da rede São 6 Que cuidam Das redes sociais Da prefeitura Agora uma coisa importante Tudo chega No ouvido Do prefeito As coisas chegam No ouvido Porque é lógico Que existe um filtro Existe um filtro Ele não precisa saber De tudo Mas coisas relevantes É passado Para ele Com certeza As secretarias Elas funcionam Como uma forma De guarda-chuva Tem o prefeito Tem o secretário De governo Todos os outros Secretários das pastas Saúde Educação Esporte Trânsito SEDEC Que é o desenvolvimento Econômico Comunicação A minha engloba Isso também Nós acabamos Sendo uma secretaria Estratégica No sentido do que Nós não temos Nenhuma ação direta Com a população De pedidos E tudo mais Mas a gente acaba Sabendo de tudo O que vai acontecer Porque a gente tem Que divulgar isso Então acaba passando Pela secretaria De comunicação Todas as informações Que vão ver Os eventos próximos Eventos Todas as campanhas Então a gente acaba Sabendo com antecedência Disso Mas as secretarias Todos os secretários Acabam filtrando Daquela área Então a saúde Tem os seus problemas Ela faz um levantamento Analisa Vê as reclamações A gente tem a ouvidoria Municipal também Que recebe a informação Hoje a gente tem Um projeto Chamado Atibaia Sem Papel Ele é um aplicativo Dentro do site Da prefeitura mesmo Você vai procurar lá O Atibaia Sem Papel O Andoc Que é o nome da ferramenta E você pode protocolar Qualquer coisa lá Então por exemplo Tem amigo meu Que ligou uma vez Falou assim Acabou a luz do poste Da minha casa Cara É muito simples Entra lá Faz o protocolo E manda a foto Eu já utilizei esse sistema E aí Funciona mesmo Funciona Funciona Uma vez eu fiz Porque isso é num terreno De um vizinho Que meu Tava mato lá Começa a vir bicho Tava abandonado A gente fez A gente protocolou lá É claro que tudo tem Um tempo É Tudo tem um tempo A gente é uma cidade Muito grande Eu tô falando De uma cidade Que eu tô levantando Um rali Que a gente vai organizar Em outubro E eu encontrei 140 quilômetros De estradas Dentro da cidade Sem sair do território De Atibaia 140 Imagina você coordenar Tudo isso Como a prefeitura faz Que tem todas as áreas Então é complexo Não é tão simples E aí com essa ferramenta Tem um delay Lógico Por quê? Zeladoria é um grande problema Na cidade Porque a grama cresce De um dia pro outro E aí você tem Quantos bairros Pra você cortar E aí pô A equipe da zeladoria Trabalha todo dia Não tem folga Eles trabalham todo dia Só que um dia Eles estão num bairro Outro dia Eles estão no outro bairro Então tem uma certa Morosidade no processo Mas que é natural A gente não tem uma equipe Que pode estar com zeladoria Em todos os bairros O que eu fiz Foi um protocolo Do terreno particular Sim A denúncia Você fez uma denúncia Porque daí A pessoa tem que Acho que recebe Um documento Falando que tem que ir Sim Limpar o terreno Rapidinho forou Rapidinho forou Demorou um tempo Mas funcionou E é legal Que você pode Através da plataforma Não é só pra denúncia Não Você pode fazer Todo o protocolo De IPTU Fazer Puxar lá O IPTU Pra você fazer O pagamento das taxas Você pode fazer Alvará de comércio Você faz tudo online Hoje Você manda as fotos Lá do comércio Faz online É mais prático Do que o cara sair Marcar uma entrevista É fila Fila Então isso ajudou Bastante nos processos Agiliza muito os processos Então a Ouvidoria Tem esse aplicativo Dentro do site E que é uma coisa Que as pessoas Não conhecem Uma outra ferramenta Muito bacana Que nós temos lá É o ComunicaTibaia ComunicaTibaia É um WhatsApp É um aplicativo De WhatsApp Que nós disparamos A notícia Pra quem está cadastrado E aí você se cadastra Nesse ComunicaTibaia Tem o link O número do telefone Lá no próprio site A gente tem divulgação Em outdoor A gente já fez Uma divulgação Até na vacinação Uma parte da vacinação Do panfleto Era a vacinação A outra era o Comunica E ele é legal Porque ele é separado Por bairro Você só precisa entrar No número Mandar um oi Só isso Daí a pessoa Já vai te entrevistar Ela te entrevista Te perguntando O seu nome Não tem informação Sigilosa É bem tranquila Só o nome mesmo Pra eles terem Uma humanização maior E o seu bairro Por quê? Acabou a luz Lá no Cerejeiras Você não precisa Comunicar a cidade inteira Você manda Dispara a mensagem Só pra galera Daquele bairro Olha só Entendeu? Direcionado Sem perder tempo Direcionado Saiu a vacinação Pra 60 anos Você Até informa Todo mundo De uma mídia global Mas você pode Direcionar E mandar a mensagem Só pro público De 60 anos Então é uma ferramenta Muito bacana Nós temos 15 mil Cadastros hoje Vamos já abrir Um segundo O segundo aplicativo Pra ter mais 15 mil Cadastros Pra tentar atingir Essa porcentagem Da cidade Pra que daí A gente consegue Uma forma rápida Direta Sem custo Pra ninguém Que for buscar informação E aí é aquela coisa Passiva O ativo é você Entrar no site Ver Entrar no Instagram Seguir Essa daí é mais passiva Você se cadastra Uma vez só E começa a receber Informações da prefeitura Também É muito legal isso Você consegue notar Alguma diferença Alguma dificuldade maior Assim com Determinados tipos De público Ou bairros Ah tenho Pessoal ali Já é mais difícil Chegar Você encontra Essa dificuldade Nós tivemos até Uma reunião no passado Nesta semana agora Sobre os Centros comunitários E aí Eu recebi A informação da comunidade Foi muito legal A gente recebeu Alguns secretários Específicos De passas Receberam A comunidade Os Colaboradores Gestores Dos centros comunitários Pra falar Dos problemas Daquele centro comunitário Daquele bairro E ele veio Trazendo tudo Que a gente pudesse anotar Pra tentar levar Pro prefeito Pra gente tentar Resolver Os problemas de lá E aí eu senti Que a maioria Tinha dificuldade De passar Pra aquele público Do sítio mesmo Porque o cara Ou não tem sinal Ou não sabe mexer No telefone Não segue Prefeitura Não lê Muitos não tem Alfabetização E aí a gente Tá bolando Um outro conceito Que é o seguinte Vamos cartazar Vamos botar cartaz Toda a divulgação Importante Pro governo Pra aquela região A gente vai fazer Também o formato De cartaz E aí o pessoal Da cidadania Que é responsável Pelo centro comunitário Sai distribuindo E faz um mural Em cada centro comunitário Pra atingir Aí a galera Que não consegue Vir pra cidade Ou que vem pouco Ou que não tem acesso Ao digital Sim Então a gente tenta Na medida possível A gente tem que atingir Todo mundo No caso Uma vacinação É muito importante No caso Uma volta às aulas No caso Esses casos Que a gente tem que atingir Todo mundo mesmo A gente tem que se virar E voltar pro modo antigo Mesmo Que é o que funciona Talvez Mas a gente tenta Só em casos Nesse tipo mesmo Porque eu acho Que o digital É mais sadio O dia a dia Verdade Você diminui gastos Você economiza dinheiro Mais rápido Mais rápido É o custo Muito mais rápido É o custo Porque papel Impressão Gráfica O tempo Que demora também Pra vir uma produção Às vezes você tem que Comunicar o negócio De um dia pro outro É que nem você falou Você quer atingir Um público Que vocês tem Esse sistema agora Atinge aquele público De forma direta A testagem do Covid Agora foi uma coisa Que foi muito isso A testagem do Covid Ela Por conta Das festas da cidade Ela tava sendo feita Lá no centro de convenções E essa semana Não dá mais pra ser Porque Já começou a arrumar Vai ter que Vai ter que Vai ter que Começar a arrumar e tal E a gente direcionou Pro Cristo Rei Então essa semana Vai ser no Cristo Rei Cara Como é que você comunica Fazendo o impresso E aí o tempo de produção Pra levar Pra colocar Aí no online Já passou o tempo Mete lá no online E a população Já tá informada Sim Legal Mas é um desafio Muito grande Eu percebi que Do público Pro privado A gente tem uma burocracia Ainda muito grande Pra vários tipos De situações São corretas As burocracias Lógico Hoje quando eu vou fazer Uma faixa Uma faixa única De indicação De informação De trânsito E tudo mais A gente lá na comunicação Produz essa arte Às vezes Às vezes a agência Que a gente tem uma agência Contratada também Pra gerir A parte de produção A gente produz a arte E a partir dali Vai pro administrativo O administrativo Faz a licitação Com três empresas Cadastradas Com a documentação Em dia E tal Não sei o que lá A empresa que venceu A licitação Recebe o arquivo Tudo por via digital Nesse OneDoc Muito legal Porque fica anotado Ali se você A hora que você entrou A hora que você leu A hora que você Despachou E tal Então se teve algum problema Ali você sabe Indicar onde foi Isso pra público É fantástico Você inibe Qualquer tipo De falcatrua E eu acho Que isso é importantíssimo Então isso Eu acho É uma burocracia Que ela é Eu acho importante É do bem É do bem Porém Nos atrasa Muitas vezes Porque as coisas Acontecem muito rápido Numa cidade Poxa De repente Acabou a força Teve um ônibus Que bateu lá No Saai E acabou a energia Do centro da cidade Eu lembro desse dia Cara Como é que você vai Esperar fazer uma faixa Ou Mônica Empregou Uma coisa Então assim E aí a gente tem que partir Pra esse online Mesmo que eu acho mais prático Então assim Eu tive uma diferença grande De visão Da publicidade fora No privado Onde você Se o cara Por exemplo Que ganhar a licitação Entregar um produto ruim A primeira vez A gente vai ter que engolir Ali Depois a gente pode filtrar E não pedir mais Não solicitar mais Colocar ele com uma lista negra Só que ao mesmo tempo A gente vai Uma hora vai sair errado No privado Se o cara fez um trabalho ruim Pro seu cliente Você vai lá e fala assim Troca Senão eu não pago Ah sim Entendeu Então assim Você tem uma Uma força maior No privado Pra trabalhar com fornecedores E tudo mais Pra prefeitura já não dá Eu senti Não dá Tem que ser tudo licitado Tudo Então É importante a burocracia Mas nos deixa um pouquinho Mais lentos também Isso aí Bacana saber que Tem essa evolução Porque É que nem você falou Muita gente Às vezes ainda fala Ah mas não fiquei sabendo Mas tem que ter Lógico também A intuição De ir buscar A notícia também Sim Os shows da cidade Por exemplo Do aniversário Já estão sendo divulgados Desde o começo do mês Lá com posts Qual vai ser o show Aqui do Podby Brothers Aqui a gente fala Então assim Os parceiros também Os parceiros Recebem notícias Em tempo real A imprensa toda Tem o cadastro Na prefeitura Quando a gente posta Alguma coisa Eles já recebem Um e-mail Com a informação Com a notícia Dá pra vocês cadastrarem Lá também No portal da imprensa E acaba recebendo Em tempo real também Então Eu acho que A gente tem uma preguiça Esperar a informação vir Natural do ser humano mesmo A gente fica Naquela A gente gosta mais E esperar chegar Pelo boca a boca É E as vezes o boca a boca Não é o correto Muitas vezes não é Porque chega uma informação Picada pra um Agora não é mais no centro Lá no Cristo Rei Daí o cara O Cristo Rei lá do Imperial E aí começa a virar Uma bola de neve Que as pessoas chegam Informações Tem muita gente Que pergunta coisa lá Nas mídias sociais Ah mas eu fiquei sabendo Que vocês estão fazendo Isso e aquilo Mas eu fui sabendo aonde Aonde? Não Num grupo Não sei o que lá Mas olha aqui no site A notícia real Daí você põe a notícia Pra pessoa ver e ler Onde que é Como vai ser Então tem esse Não procura a fonte E a gente tem um problema Maior também Que é O lance Também da maldade Daí a gente tem que entender Isso também Nós somos um grupo político E aí tem também O grupo da oposição Que também planta Notícias falsas Pra poder prejudicar Um certo grupo Uma coisa que eu aprendi Também com a política É que a gente é muito passivo Também de informação De também se posicionar Porque quantos dos caras Que reclamam na mídia social Vão lá numa audiência Cobram o vereador Cobram o cara Que tá fazendo Projeto de lei O cara fala Pô vamos construir um prédio Mas você foi lá Na audiência pública Só joga lá no Facebook Deixa o negócio explodir Deixa bombar Então é muito perigoso Mas isso a gente vê também Em todos os lugares Sim É a praticidade De você reclamar E debater ali É a praticidade muito grande Nem todo mundo vai atrás Pra ver se é verdade mesmo É a prática do dia a dia também Ô Will Vamos presentear Nosso amigo aqui agora? Lógico O que você acha? Pode ser um Duas lembranças Do nosso querido Rodrigo Koenig Beleza Uma lembrança Da sua participação aqui Nossa canequinha Pra você de presente Já tava paquerando aqui A canequinha Muito obrigado E temos também Mais um presentinho aqui Pra você Muito obrigado Ó senhores Um chaveirinho de lembrança Você esteve aqui No Pod My Brothers Coloca aqui nessa câmera Pra mostrar seu nome Tem nome Olha lá Que bacana Foi aí Foi aqui É isso aí Deixar registrado O dia que você veio Bacana Muito obrigado Tem mais alguma pergunta Tem mais alguma pergunta aí Pra ele Will Acho que Encerramos O que você acha Meu amigo Você já tá encerrando Antes da hora Atravessou Começa a falar no meio Não era nem pra entregar A canequinha agora Você falou Ó o roteiro aqui Ó o roteiro aqui Ó o roteiro Roteiro Você falou Que era pra seguir o horário Roteiro Vamos seguir o horário Roteiro O horário já foi faz tempo O cara tá atravessando Você colocou ele Como diretor de É agora é ele Que é o diretor É o Liminha Eu acho que não tava legal Lógico que tava Falou que era pra seguir o horário E aí Agora Acho que não tava legal A entrevista Sensacional Ai meu Deus Pô mas legal Rodrigo Obrigado mesmo Que você veio aí Foi muito legal Sabe por que Essas dúvidas Principalmente com relação A prefeitura Isso aí é legal a gente saber Porque muita gente Não sabe essas coisas Esquece uma informação Quer saber como que a prefeitura Tá agindo agora Cada gestão é um jeito diferente Que nem você entrou Você adotou a sua fórmula Sim sim Na verdade assim É um trabalho em equipe Muito Fantástico Porque a gente tem Uma liberdade Conversa com todo mundo As pessoas ali Da comunicação São muito integradas Então jornalistas Sempre pedem material Pro estádio O estádio faz material Também fica por dentro Da notícia Então a gente tem um grupo Muito bacana Que discute Como que a gente vai chegar Tentar chegar de uma forma Possível aí Pra população E assim Os perrengues sempre tem Sempre tem alguma coisa Que não caminha Por conta da burocracia Por conta de legislação A gente não pode fazer muita coisa Então é outra coisa Que eu tive que reaprender A legislação não só publicitária Do CONAR Mas também As leis da cidade Como que funciona O que você pode fazer O tempo de divulgação De uma coisa ou outra Você tem que ter O tempo certo Pra população ficar sabendo Pra poder ir Numa audiência pública Então tem todos esses Que eu também estou aprendendo E é muito legal Você estar com Depois de formado Na sua profissão 20 anos de agência Você tem desafios diferentes Que é aprendendo todo dia A gente aprende todo dia Na profissão E estou usando muita coisa Também da prefeitura Que eu estou aprendendo Na própria agência Porque ainda tem Agência de publicidade Então a gente Não estou ativamente Diariamente lá Mas as noites Eu ainda emito Uma nota fiscal ou outra Atendo um cliente ou outro Mas assim Eu consigo repassar Muita coisa Pros meus funcionários Pros meus sócios Que a gente pode trabalhar E coisas que a gente Também nem entendia Eu passei por um curso Lá na prefeitura De como fornecer Pra prefeitura Tem muita profissão Que o cara pode Prestar serviço Pra prefeitura É pago certinho No tempo Permitido lá pela lei E a prefeitura Não atrasa os pagamentos E o cara Às vezes não deixa De prestar serviço Porque não sabe Que pode E mesmo vender Pra prefeitura Vender pra prefeitura Isso mesmo Então assim A prefeitura Acaba sendo uma grande empresa Na cidade Também consome Muito produto daqui Muito consumidor A maioria dos produtos Que nós compramos São daqui da cidade E compra dos pequenos Também Dos pequenos também Tem gente que pensa Que não Só os grandes Que estão nessa parada E tudo isso Dá pra ser feito Lá pelo site Também Lá no site Tem o cadastro De fornecedores Você põe sua documentação Lá Se tiver tudo em dia Que é a única O pedido lá Do governo Você passa a ser Prestador de serviço Passa a participar Das licitações Passa a poder vender Pra prefeitura Então Também é isso Tem os bufês Tem pessoal de construção Que precisa fazer reforma Tem tudo isso Às vezes o cara Nesse momento Difícil que a gente passa Não tem No privado Pode conseguir No público também Até a prefeitura De perdões De piracaia Me manda Me manda Licitação De gás Pra gás Água Até aqui Na região Eu não sabia Que poderia Tipo eu Aqui da Tibaia Fornecer pra eles Lá É então Entra no sistema De licitação Comum É então Eles mandam direto Pro e-mail Pra mim Pra fazer uma licitação Pra eles De preço de gás Água Agora uma coisa Agora uma coisa Que eu gostei muito De estar na prefeitura É ter mais Acesso A parte Cultural e esportiva Porque daí Eu trabalho bem Com essa parte Dos eventos Até pela agência De ter feito Muito evento Cultural e esportivo A relação Com a cultura e esporte Tá muito legal A gente lançou ontem O vôlei de Atibaia Que vem com um técnico novo Técnico que foi Campeão olímpico Em 92 O Taumo E aí Eu estive lá No lançamento A gente fez essa campanha Desenhamos os uniformes Vai ser uma votação popular Os uniformes Do time de vôlei Então assim A gente pode entrar Aqui hoje lá Votar São seis modelos De uniforme E a cor Já tá definida Laranja São seis modelos diferentes Com cores diferentes E aí você escolhe a cor Que vai representar O time da cidade No dia Tinha que ser laranja Igual o Falcão Tem as opções lá Eu não sei se eu vou saber Todas Tinha que ser laranja Que é pra acompanhar O time de futebol Mas é isso que eu tô te falando Entra lá pra votar Porque se eu não me engano Tem o seguinte Tem o preto, branco e vermelho Que são as cores atuais Sim Da bandeira da cidade Tem a cor do governo Que é a verde e azul Tem a branca e laranja Que vai ganhar Com o uniforme do futebol Tem a azul e laranja Tem uma que é roxo e rosa Que é da cor do sócio-torcedor E o time vai ter um sócio-torcedor Um grupo de sócio-torcedor E tem uma amarela e vermelha Que é sócio-torcedor também Acho que são essas que estão lá De opção E qual que é? Onde que entra pra poder voltar? Vai ter o site do vôlei mesmo É vôlei atibaia Vai ter, não tem ainda Não, já tem o link pra votação Tá nas mídias sociais da prefeitura já Ah, tá E já tem O próprio Emil também divulgou ontem Lá o link pra votação Se entrar no Instagram da prefeitura Ou do Emil Já tem o link E aí o site do vôlei também vai ter A produção da votação No futuro próximo Ah, votação Quem votar Pode ser sorteado pra ganhar a primeira camisa Olha que barulho No dia da estreia do time em agosto No campeonato paulista Eu vou votar Eu voto assim É bem legal É legal sim Depois da votação da camisa Que já tiver definido aí Vai ter o escudo do time novo também Que a gente vai produzir E vai ter uma escolha de um mascote também A gente criou uma ferramenta Pra aparecer os times internacionais NFL, NBA e tal Sempre tem um tema Tem um mascote e tal E aí que eu acho fantástico, cara A gente vai conseguir fazer uma inclusão aí Entre esporte e cultura Muito bacana Porque Em off ainda, né Agora ela vai ficar sabendo Mas A gente vai negociar com a parte cultural Pra fazer as aberturas dos jogos Então os grupos culturais De dança Oh, legal De fama e tal A gente faria as aberturas dos jogos Lá no ginásio Sensacional essa ideia E aí ter toda uma interação do público A gente quer, na verdade Que a Tibai assuma o vôlei Como o esporte da cidade Agora que o futebol não está mais conosco E vai ter algum patrocinador master Pro vôlei? Alguma empresa forte por trás? O vôlei já tem lei de incentivo Tanto municipal A prefeitura é a maior patrocinadora Hoje do vôlei Depois tem a Climed Através de isenção de impostos Lá tem a Climed Tem a Unimagem Tem a Contate Contabium Ah, isso é importante Tento esquecendo alguma A FAT A Unifat E aí tem as leis de incentivo também Federais e estaduais Que vão sair agora Já foram aprovadas E aí eles vão buscar patrocinadores Porque o Talmo Ele veio pro time Com essa característica também do marketing Então vai usar o Talmo Como um grande imã De patrocinadores E aí a gente tem a lei de incentivo Federal e estadual também Talmo que foi técnico lá Do Guarulhos, né? Do Guarulhos, isso mesmo Um excelente profissional Ele disputou as Olimpíadas Foi o time vencedor O primeiro time coletivo do Brasil A ganhar uma medalha de ouro, né? Na geração lá do Marcelo Negrão Do Carlão Do Paulão Do Maurício Do Pampa 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 Nossa Janelson Janelson Nossa Tem o Janelson naquela seleção Janelson, verdade Eu acompanhei aquelas Olimpíadas inteiras, cara Meu pai era aficionado Com esportes Eu também sou Fez história, né? Fez história Fez história Ganhando a Holanda Aquela narração do Luciano do Vale Final lá, né? Ele lança lá É campeão, né? É ouro É ouro É ouro Que foi um saque do Marcelo Negrão No último saque Época de ouro, né? Então, e assim Pelo que a gente percebe Eu tenho amigos do vôlei Que gostam de vôlei E já falaram Que já assistiram ele Sendo técnico Das outras cidades aí E tal Ele falou assim Que é um dos melhores técnicos No Brasil Porque é um cara Que ele é muito estudioso E muito focado No profissional Ali nos jogadores Começaram bem Escolher o bom técnico É, espero que a gente vai Então a nossa seleção Da Tibaia Tá bem Hoje nós temos Dois objetivos principais, né? O Campeonato Paulista Que começa em agosto E a seletiva Pra chegar A Série B, né? A Superliga B Que sendo Campeão ou vice Entra pra Série A Já no ano que vem Então assim O objetivo desse segundo semestre É tentar a classificação Pra Série A Pra Série A já E aí E o Campeonato Paulista, né? Que são os dois objetivos Do time E o futebol Tá mal, né? O futebol de Atibaia Saiu daqui, né? Eles eram Era um time privado E aí eles É Essa privatização do futebol Ela é meio estranha, né? Aconteceu com o Grêmio Osasco Que foi pra Presidente Prudente Depois voltou Barueri também Barueri também Então O time de Atibaia Infelizmente A gente teve É um A Federação Paulista Ela tem uma regra lá Que quando você Vai subir pra uma Série A2 Tem que ter um estádio Com 15 mil pessoas E a gente não tem E aí teve uma estrutura até De Uma estrutura não Um projeto pra se fazer O futebol Mas O local talvez Não era Não era o local Correto A empresa também Que ia patrocinar Teve algum problema Lá e tal E aí acabou que não Saiu o estádio novo Na cidade Aí não pôde subir E o O nosso estádio Não tem condições De Nem com a bancada Eu fui assistir Os dois jogos De final Um contra a portuguesa Lá em Bragança O time estava bom Muito bom Viu com o Christian O Cristian do Corinthians E infelizmente Sem ter o estádio O dono do time Judiação Decidiu por ir pra Leme Isso é um pouco assim É uma pena Mas ao mesmo tempo A gente tem que entender Que é privado A gente como governo Não pode também Se interferir no privado Diferente do time Da Atibaia Da associação Que é uma associação Sem fins lucrativos E ela é Patrocinada pela cidade O clube não O clube tinha Remuneração De patrocínio O clube tinha Vida própria Então infelizmente A gente não conseguiu Dar estrutura Pra eles se manterem aqui Mas eu acho Que vai vir coisa boa Pro futuro O Bragantino Tá fazendo O centro de treinamento Aqui no Guaxinduva Ah eu sei Provavelmente os jogadores Vão morar aqui na cidade Mais dinheiro entrando Pra cidade Mais Gigantesco São oito campos De futebol Muito bacana O projeto A Red Bull Que tá financiando O projeto todo Red Bull De põe a mão É impressionante E aí Tem a ideia De vir um outro time Daí sim Pra ser um time Da cidade mesmo Com uma associação Pra ser o time Da cidade De futebol também Mas ainda Especulação Não tem nada definido Mas vai acontecer Sério Não tem que ter O esporte Tem que ter Os frutos Aqui da cidade Também Com certeza Eu pratiquei de tudo Aqui na época Que eu estudava No José Alvim Lá Fiz bolo Natação Futebol Tênis Xadrez Também Fiz judô Fiz Tem que aproveitar É É É Um ambiente esportivo É um ambiente muito agradável Muito divertido Como cultural é também Disciplinar também A gente tem Com certeza Excelentes artistas Na cidade Excelentes artistas Dançarinos O Alex Moreno Amigo de infância Eu participei da produção Do Cartola Musical Cartola Em São Paulo E eu estava indo Para uma viagem Para o Rio de Janeiro Para a gente gravar Com os grandes Do samba Lá Na Pedra do Sal No clube do samba Do Diogo Nogueira E aí No meio do caminho A coreógrafa Ligou para o produtor Que estava comigo no carro E falou que não podia mais Era uma coreógrafa Da Globo Mega famosa Lá e tal Falou que não podia mais Que ela ia entrar Num outro projeto E aí ele falou Cara Você não tem ninguém Mas ele falou brincando E aí eu indiquei o Alex O Alex era a coreógrafa Da Tom Maior Na escola de samba E aí Marcaram uma entrevista Ele foi E fez a coreografia Do musical Cartola Em São Paulo Depois ele é um ator Já fez Três ou quatro novelas Na Globo Ele fez minissérie Na Globo E ele Na época que ele fez O musical do Cartola Cara Foi elogiado Por todos os grandes Do teatro no país Olha isso Porque ficou muito bem feito E é o cara daqui Da cidade Nativa Que bacana A gente tem muito talento É Então eu acho que assim Se a gente investir Realmente em cultura Esporte Eu acho que o tripé Da humanidade É esporte, cultura E educação Verdade Se você resolver Esses três itens aí Numa região Numa cidade e tal Sim Você vai ter frutos No futuro É aquele White Weigner White Weigner White era do Taekwondo Taekwondo Então teve quatro medalhistas Ele faz os projetos sociais Aqui para a cidade Então através Esses quatro Esses quatro O Oscar Filho É então Na grande mídia É da Atibaia Começou no teatro aqui Teatro local Então Acho que é importante A gente fomentar isso E aí Essa vem a parte boa De estar numa prefeitura Não é minha área Mas eu estou envolvido Nas duas lá E gosto muito disso Que bacana Legal Rodrigo Quer deixar sua rede social Para quem quiser conhecer Um pouco mais Rodrigo Coneg Com K Com K Carol com K Tem o Rodrigo Coneg Com K Rodrigo Coneg Com K Facebook e Instagram Os dois Os dois Facebook e Instagram O Face Acho que é Rodrigo Coneg BR Porque não tinha Tinha um homônimo Já tinha alguém na frente O cara registrou Cara Eu acho que até que fui eu Mas eu perdi a senha Sei lá E depois virou outra Porque é difícil achar Rodrigo Coneg É difícil É só se alguém sacaneou Vou roubar antes Vou roubar antes Rodrigo Mas as redes são essas Aí a gente vai Eu sempre vou Hoje a gente está mais Como a pandemia veio Atrapalhou muito As redes ainda estão mais Voltadas para o particular Mas tem coisas da prefeitura Lá que eu gosto de postar Principalmente os eventos Bacanas para ir Assim Eu também não sou muito Não sou aquele cara Que divulga tudo Que eu acho que vai rolar Não Eu divulgo as coisas Que eu gostaria Que os meus amigos Fossem também Porque é isso Eu acho que a nossa Mídia social é mais para Você vai nos shows Que vai ter aí na cidade? Vou no show A gente também A gente vai até gravar Alguma coisa em outra E no domingo Vai ter o infantil Que daí também Eu vou levar as crianças É legal Aladim Vai ser demais Então assim Dia 23 Bumbuzinho Dia 24 Léo O Léo E dia 25 A Baby do Brasil E 26 O musical Aladim Às 8 horas E eu ri dizer também Que vai ter simultâneo Vai ter na Matriz também Então Fora os artistas Consagrados Tem os regionais Tem os regionais Toda abertura de show Vai ter o artista regional Não só lá no CC Mas também na Matriz E no Poço das Adeltas também Então assim Interessante no Poço É legal É bom que vai distribuir bem também Vai ficar tudo concentrado também Sim E vai ter de tudo Na barraca do Fundo Social Também vai ter um sertanejo lá Que bacana Vai ter umas novidades bacanas A gente vai se encontrar lá Porque a gente também vai no centro de convenções Não é Will? Vamos passar lá Vamos lá Luizinho E aí a gente vai divulgar Agora como eu falei A gente tá mais no particular Ainda mais Tanto no Instagram Quanto no Facebook A gente vai começar a divulgar Já a preparação Para os sertões E todo o dia a dia Dos sertões A gente vai tentar postar Subir as informações Porque é isso Às vezes as pessoas Não conhecem também Muita gente em Atibai Não sabe que eu sou Piloto profissional Navegador profissional Que tô num grande time Como o Corinthians E que sou campeão brasileiro Que já tenho o troféu Do Rádio Sertões Fiz o Dakar É novidade pra muita gente Por isso Às vezes não é noticiado As pessoas não leem jornal Não estão por dentro E acabam não sabendo E aí a gente vai tentar Usar a nossa mídia social Também pra divulgar A parte do automobilismo Isso Aproveita e divulga O nosso Pod My Brothers Timão Racing, tá? O Timão Racing É o canal oficial E aproveita e divulga O nosso Pod My Brothers Tá bom? Na verdade eu vou divulgar Não só no meu Mas vou divulgar No do Corinthians também Tá Aí a gente põe o link Lá pra galera assistir Beleza Legal Valeu Rodrigão Isso aí Rodrigão Obrigado mesmo aí Pela presença Estamos juntos Bastante feliz que você veio aqui Obrigado mesmo Você é parceiro sempre O nosso episódio número 4 Vocês esqueceram de comentar Que eu era o goleador Do time dos Berebas Aí não Fake news aqui não Artilheiro Artilheiro Quantas vezes o Will Não gritava É meu professor Aí meu ídolo Passou pra mim Passou pra mim Passei Você fez várias Ali era a dupla de ataque A gente combinou aqui Pra não dar fake news Então É Você lembra do zagueirinho ali? Que a gente dava uns livrizinhos nele? É zagueiro Eu sou meio de campo É meio campo no seu site É zagueiro É zagueirinho E o Rodrigão ainda Foi meu professor de informática ainda Foi mesmo Na microcamp Isso há uns 20 anos atrás Sei cara Você faz tudo isso Faz Já tô na agência 20 Então faz mais né É É Tempo passa amigão Passa Passa Salve Obrigado Obrigado a vocês Obrigado Vamos ficando por aqui então Nosso novo apoiador Boa É Quem quiser curtir a nossa página lá Entra lá no Instagram Curte lá a nossa página Nos siga Estamos também no Spotify Como eu já disse Nos siga lá também Dá pra ouvir a entrevista completa lá E muito obrigado a você Que ficou aí com a gente até agora Beleza? Vambora então Obrigado pessoal Valeu Tchau pessoal Obrigado galera Até a próxima Grande beijo Tchau 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 Tchau